Aú, aú, aú Muita qualidade, muito salto, galera Se ligando Vamos lá E desenho Por enquanto apenas começamos o som Volta a caridade Correta, gente Aú, aú 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 Vem, você não solta Um melódio sobre Mais uma exclusiva Vem, você não solta Um melódio sobre Vem, você não solta Um melódio sobre Vem, você não solta Um melódio sobre Vem, você não solta 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 Isso aqui Vamos lá Mais uma exclusiva Ela é safada Ela é demais Mais uma exclusiva I am naturally Yes Every day I am I am Vem no chá Alô, chega no Wilson Alô, Wilson, chega é o Wilson Vamos lá O ouvido do caminhão Media And we Black Black, 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 black Black, 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 black Lick, cool, cool, cool Mas jogando o equipo DFXE Comece! Vai, vai L dış Mais uma exclusiva Exclusiva, exclusiva Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Mais uma exclusiva, 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 exclusiva Biomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom Mais uma exclusiva Um melô da Maroca Mais uma exclusiva Um melô da Maroca 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 Alô chegado, Adriano H.D. e Kiko do canal Exclusiva 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 Alô, deixa eu dar um subaculho Alô, deixa eu dar um subaculho Alô, deixa eu dar um pedra Mais uma exclusiva Black, 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 Black... Black... Pau, 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 pau... Pra não chegar na Adriana! Charlie... Vamos lá. Zé... Exclusiva, exclusiva, exclusiva Loving people already With each others Sharing love together A história do reggae e do maranhão I don't wanna see you get hurt anymore I don't wanna see you get hurt anymore You say Yes, reggae Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Boa I don't wanna see you get hurt anymore I don't wanna see you get hurt anymore Loving people already No, no, no Loving people never fight No, no, no Loving people always be With each others Sharing love together Maravilha Toca mais uma Vigina Elson Marley No comando a Black Power Mais uma exclusiva, 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 exclusiva V, V V V V V Tchau, tchau. O que é isso? Eita, pirulito, rapaz, tá doido? Isso aí! Bota o grama do professor, cadê? Isso aí! Vem com o filho do céu! Eita, pirulito, rapaz, tá doido? Vem com o filho do céu! Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva! Eita, pirulito, rapaz, tá doido? Eita, pirulito, tá doido? Eita, pirulito, rapaz, tá doido? Eita, pirulito! Ave Maria! Que dizem! Ande Mamash Broad, the innocent man! Ande Mamash Broad, the innocent man! Ande Mamash Broad, the innocent one! Ande Mamash Broad, the innocent man! Vai tocar agora aqui na Black Power Como é que é mesmo? Vamos lá Tá aí beleza Vamos continuar o clima aí Essa é a frequência máxima Black Power Show de pedra, lançamento de exclusividade aqui no clima Exclusividade comendo Mais uma exclusiva Exclusiva, exclusiva Lançamento Hoje quentinha, saindo do forno Um pelo do professor Qual está a total Black Power? Vamos chegar no clima, viajando Mais uma exclusiva Exclusiva, exclusiva I know that you won't ever let me down I'm on my knees Not right now Vamos chegar no clima, vai viajar Alô Tico Um pelo do professor Segura aí Palmo, roda Olhe, bate toda pra cima I know that you won't ever let me down Mais uma exclusiva Exclusiva, exclusiva It's not right now I know that you won't ever let me down I know that you won't ever let me down I know that you won't ever let me down I know that you won't ever let me down Vamos chegar no clima, vai viajando The Lord is my shield The Lord is my soldier Professor The Lord is my guide And my protector Olhe, dá-te brilho da exclusiva The Lord is my shield The Lord is my guard Mais uma exclusiva Exclusiva, exclusiva The Lord is my guide A área de refúgio The Lord is my priest I know that you won't ever let me down My hand, your heart In my heart You won't mind Trying to kill me Any of them Can come Scoar me Who says in their heart What said in their heart There's no God Know that you said Oh, but praising тебя I'm feeling so glad Confessou Vamos chegando e bate no bimba Vamos roda Vamos roda Mais uma exclusiva 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 Eu sou o Alessio Wilson O Salvador Lima Diz aí, ó O número do professor A história do rei No Maranhão No Maranhão But I praise you, child I'm feeling so light Diz o Reio Vem cá Onde o rei The Lord is my God Olha aí, tá Onde o rei Onde o rei Onde o rei A gente vai Exclusiva 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 Onde o rei Seu Olha aí, olha aí Olha aí, tá te dando pra cima Exclusividade comendo Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Vai te ligando